Você já imaginou como um planeta pode mudar sua órbita de maneira tão radical que desafia tudo o que sabemos sobre o universo? E se eu te dissesse que existem forças invisíveis e misteriosas, que agem lentamente, mas com uma potência capaz de transformar completamente um sistema planetário? No vídeo de hoje, vamos explorar um fenômeno cósmico tão intrigante que pode mudar a forma como entendemos a evolução de mundos inteiros. Fique ligado, porque o que você vai descobrir pode te surpreender. Por isso é bom inscrever-se aqui no canal, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da astronomia e ciência. Deixe seu like para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Obrigado por estar aqui com a gente. Descoberta impressionante. Uma superterra coberta por um oceano de magma. Imagine um planeta maior e mais denso que a Terra, mas com dias muito mais curtos e uma superfície incandescente de magma. Foi exatamente isso que uma equipe internacional de astrônomos encontrou. Esse mundo fascinante faz parte do sistema binário K2360, orbitando uma estrela parecida com o nosso Sol. E a surpresa não para por aí. Ele divide o sistema com outro astro ainda maior. É como se estivéssemos olhando para um pedaço do inferno cósmico, com um núcleo de ferro poderoso escondido sob as ondas flamejantes de magma. Um planeta tão misterioso que parece saído de um filme de ficção científica. Essa descoberta é um lembrete do quanto o universo é incrível e ainda está cheio de segredos esperando para serem desvendados. A superterra que desafia limites. Maior, mais densa e quase esmagadora. No sistema K2360, dois planetas incríveis compartilham a cena. Mas o destaque vai para o K2360b, uma superterra que impressiona em todos os aspectos. Ela é cerca de 1,6 vezes maior que a Terra, mas o volume é 4 vezes maior. E aqui está o detalhe mais impressionante. Sua massa é 7,7 vezes a do nosso planeta, resultando em uma densidade quase duas vezes maior que a da Terra. Para você ter uma ideia, é como se esse planeta fosse tão pesado quanto o chumbo. John Livingstone, do Centro de Astrobiologia de Tóquio, descreve o K2360b como um verdadeiro colosso cósmico, com uma densidade que quase desafia o imaginável. Publicado na revista Nature, o estudo revela como essa descoberta nos faz repensar as possibilidades de formação e composição dos planetas no Universo. Um mundo tão denso e massivo que nos lembra o quanto o cosmos é cheio de extremos e mistérios. K2360b, o planeta mais denso e extremo da sua classe. Prepare-se para conhecer o astro mais denso já registrado entre os planetas de período ultracurto, O K2360b, mesmo sendo maior que a Terra, completa uma volta ao redor de sua estrela em apenas 21 horas. Essa superterra não é só rápida, mas também quente. Sua proximidade com a estrela faz com que sua superfície seja provavelmente coberta por um oceano de magma incandescente. Imagine um mundo onde o solo é literalmente lava. Segundo os astrônomos, ele pode ser até 15 vezes mais massivo que a Terra, e seu sistema estelar, o sistema K2, possui outro planeta que leva 9,8 dias para completar uma órbita. Mas aqui está a revelação mais fascinante. Esse sistema nem sempre foi assim. Estudos sugerem que, no passado, ele pode ter sido envolto por uma atmosfera gasosa densa, como os gigantes Urano e Netuno. Com o tempo, ele migrou para mais perto da estrela, aquecendo e se transformando nesse mundo rochoso e infernal. Essa história de evolução planetária é um lembrete de como o universo está em constante transformação e de como ainda temos muito a aprender sobre seus segredos. Os planetas K2b e K2c fazem dança gravitacional que moldou um planeta infernal. A história de transformação do K2b pode ter um protagonista inesperado, seu planeta irmão, o K2c. Com sua força gravitacional poderosa, é provável que o astro maior tenha empurrado o K2b para mais perto da estrela, em um processo chamado migração de alta excentricidade. E não para por aí. O segredo da densidade impressionante do K2b está em seu núcleo colossal, que contém cerca de 48% da massa total do planeta, quase quatro vezes mais ferro do que o núcleo da Terra. É como se o planeta fosse uma enorme esfera de metal derretido. Para David Gandolfi, da Universidade de Turim, essa descoberta revela os possíveis destinos extremos de muitos mundos. Após bilhões de anos de evolução, apenas os núcleos mais densos e rochosos sobrevivem, resistindo ao imenso calor e forças gravitacionais devastadoras. A equipe utilizou simulações avançadas para explorar como essa interação gravitacional e o efeito das marés moldaram o K2b. Foram realizadas 4.096 simulações, considerando períodos iniciais e inclinações mútuas, revelando um cenário fascinante de evolução planetária. Este é um exemplo perfeito de como forças cósmicas podem criar mundos extremos, revelando a impressionante complexidade do universo, a configuração inicial e a dança gravitacional que mudou tudo. As simulações realizadas pela equipe revelaram detalhes fascinantes sobre a origem do sistema planetário. Embora existam incertezas nos parâmetros de maré, cerca de 36% das simulações mostraram o K2b orbitando sua estrela em menos de um dia. Algo incrível! Essa migração extrema ocorreu tanto com altas inclinações mútuas entre os planetas, quanto com inclinações mais baixas, criando uma faixa de 20 a 40 graus após o processo. É como assistir a uma dança gravitacional, onde cada movimento redefine o destino dos planetas. Esse fenômeno ocorre graças ao mecanismo ZKL, onde o planeta externo, K2C, perturba o interno, excitando sua órbita a níveis extremos. A passagem pelo pericentro, o ponto mais próximo da estrela, gera forças de maré tão fortes que provocam uma migração rápida e altamente excêntrica. Essas inclinações iniciais podem ter sido causadas por eventos dramáticos, como o sobrevoo de outras estrelas, a deformação de discos planetários ou até o espalhamento resultante de colisões entre planetas. Esse estudo nos oferece um vislumbre único de como sistemas planetários podem evoluir de maneiras caóticas e impressionantes, mostrando que, no universo, nada é estático. Tudo está em movimento, moldado por forças invisíveis e poderosas. Migração de maré. A dança gravitacional que molda os planetas de maneira única. Quando falamos de migração de maré, o universo revela dois caminhos fascinantes. Alta excentricidade e baixa excentricidade. A migração de alta excentricidade é mais rápida e dramática, mas a migração de baixa excentricidade acontece de forma mais lenta e sutil, exigindo muito mais tempo para mostrar seus efeitos. Nesse tipo de migração, o planeta interno não se desvia tanto de sua órbita, mas com o tempo, ele ainda sofre mudanças significativas, embora de forma gradual. Para que isso aconteça, o sistema precisa ter déficit de momento angular, o que ajuda a manter o planeta mais estável, mas sempre com um toque de instabilidade. Nas simulações feitas, a migração de alta excentricidade foi o caminho preferido pela maioria dos sistemas, favorecendo uma mudança mais radical. No entanto, a migração de baixa excentricidade não pode ser descartada, pois ainda pode influenciar como os planetas se movem ao longo de grandes escalas de tempo. Esses dois tipos de migração mostram como o universo é dinâmico e cheio de possibilidades, com forças que agem lentamente, mas de maneira impressionante ao longo de milhões de anos. E aí, gostou de explorar esse mistério cósmico com a gente? Se você ficou tão fascinado quanto eu com o que descobrimos hoje, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras pelo universo. Sua inscrição faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos incríveis. Obrigado por estar aqui com a gente e te espero em nossa próxima jornada ao infinito. A aventura vai começar no cosmos e na terra, prontos para te provar. Com cada descoberta, a ciência é nossa luz. A trazer, o saber, é o que nos conduz.